Música Pertencentes aos mais variados partidos políticos, estas constituintes perseguiram o consenso e passaram por cima de todas as divergências para conseguir aprovar avanços reais para a mulher brasileira na futura carta. Nós fomos, as mulheres constituintes, o único segmento no país que se elegeu com uma carta programática. Naquele momento, para escrever essa carta magna, as mulheres eram muito poucas, portanto elas tinham que ser mais perfiladas e mais decisivas no texto constitucional. Representando 54% de um eleitorado marcado pela presença feminina, as mulheres constituintes são apenas 4,9% do universo masculino da constituinte. Música É um conhecimento muito especial da vida brasileira. De repente o Brasil explode aqui dentro do Congresso Nacional, querendo participar, querendo adquirir conquistas, que até então era apenas um sonho. Música Até hoje eu me emociono, falo assim e fico emocionada, de ver aqui as pessoas acreditando e elas vindo todas, lutando, sabe? E com aquela esperança, né? De que nós íamos ter uma constituição da qual ela teria os seus direitos garantidos. Música Antigamente, as mulheres são iguais aos homens. Música